Olá a todos, muito mais nada agradecemos por ter participado neste Festival da Clubes Criativos como Presidente do Juro de Craft. Para mim, um ouro em craft combina inovação, combina originalidade e uma execução impecável. Foi isso que nós tentamos premiar e fomos bem criteriosos a escolher os outros, que acho que são bem vestidos. Um abraço a todos e obrigado pelo convite.